Arma secreta Tenho uma arma secreta ao serviço das nações Não tenho carga nem espoleta Mas dispara em linha recta mais longe que os flutões Não é Júpiter, nem Thor, nem Cenarco ou outros petais É coisa muito melhor que todo o vaste teórico dos cabos cadavrais A potência destinada às rotações da turbina Não vem da náfta queimada, nem é de água oxigenada Nem de argóis de furolina Ereita na noite erguida, em alerta permanecer Espera o sinal da partida Poderir chamar-se vida Chama-se amor, simplesmente Máquina do mundo O universo é feito essencialmente de coisa nil Intervalos, distâncias, largos, velocidade e tempo Espaço vazio em sumo O resto é matéria Daí que este arrepio Este chamá-lo e tê-lo Erguê-lo e de frontal Esta fresta de nada Aberta no vazio Deve ser um intervalo Nós temos Encontrei uma preta que estava a chorar Pedi-lhe uma lágrima para a analisar Recolhi a lágrima com todo o cuidado Num tubo de ensaio bem esterilizado Olhei de um lado, do outro e de frente Tinha um ar de gota Muito transparente Mandei vir os ácidos, as bases e os sais As drogas usadas, em casos de tais Esse aire frio Experimentei ao mundo De todas as vezes Deveu-me o que é costume Nem sinais de negro Nem vestígios de ouro Água agora, quase tudo E clarei-te só Recolhi as tuas lágrimas Na palma da minha mão E mal que se evaporaram Todas as aves cantaram E em bando se esvoaçaram Em tomo da minha mão Em jogos de luz e cor As tuas lágrimas deixaram Os sinais do teu amor Faço estalhadas em dor Na palma da minha mão Lição sobre a água Este líquido É a água Quando pura É inodora Insípida Incolor Retida a vapor Sobtenção E alta temperatura Louve os embos E as máquinas Que por isso denominam Máquinas de vapor É um bom pensamento Embora Conjeções Mas No modo geral Isso ouve tudo bem Ácido de bases e sais Congela A zero grau de centésima E ferve a cem Quando há pressão normal Foi neste ritmo Que numa noite Cámbio de aturar Sob um ar Com moz e prenda de canela Apareceu um voyag O cadáver da férrea Quando não fala mal Aplausos 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 Aplausos